Você já ouviu falar de um exame em urologia chamado estudo urodinâmico? Esse exame pode ser realizado em homens em alguma situação? Homens com próstatas aumentadas e que estão com muitos sintomas, muitas queixas urinárias, eles podem precisar do estudo urodinâmico? Olá, aqui é o Dr. André Matos, médico urologista em Curitiba, especialista em Saúde da Próstata, professor de Urologia da Universidade Federal do Paraná. Seja bem-vindo ao meu canal. Não deixe de se inscrever aqui no canal, que isso faz com que esse vídeo e outros do canal cheguem para mais pessoas, mais homens que estão interessados nesse assunto. Eu vou direto ao ponto aqui. Hoje o objetivo é apresentar e conversar sobre um exame médico, um exame complementar, que se chama estudo urodinâmico. Também algumas pessoas chamam simplesmente de urodinâmica. O que é esse exame e por que homens com aumento benigno da próstata podem precisar desse exame? De uma forma bastante simples. O estudo urodinâmico é a ligação, a conexão da bexiga das pessoas em um computador. Então a gente conecta a bexiga em um computador através de sondas fininhas, sondas que entram pelo canal urinário com anestesia local na região genital. E nós instalamos essas sondas com uma ponta dentro da bexiga e com a outra ponta conectada em um computador. O computador vai capturar informações durante um enchimento da bexiga. Nós enchemos a bexiga das pessoas com soro e depois, na hora que as pessoas têm vontade de urinar, esse enchimento é interrompido e a pessoa vai esvaziar a bexiga e o computador vai capturar as informações de pressão e de volume ao longo do tempo do exame. É um exame rápido, dura em torno de 10 a 15 minutos. É um exame que as pessoas naturalmente fazem acordada. Nós precisamos da descrição e do relato do desejo de urinar. Então é um exame bem intolerado na grande maioria das vezes. Esse exame é muito comum e frequente, mais frequentemente realizado em mulheres com queixas de perdas urinárias, mas é um exame importante na avaliação da hiperplasia prostática em alguns homens. Quando os homens com hiperplasia prostática benigna podem fazer o estudo urodinâmico? Número 1, quando esses homens são ou muito novos, abaixo de 40, 45 anos, ou muito idosos, acima de 75, 80 anos, e que precisam discutir um tratamento, possivelmente cirurgia para hiperplasia prostática, no extremo de idade a gente deve considerar o estudo urodinâmico. Número 2, em pacientes diabéticos, em especial aqueles com diabetes de longa data ou diabetes descontrolada, o diabetes pode interferir na saúde da bexiga e o estudo urodinâmico pode ser indicado. Número 3, em homens com problemas urinários com histórico neurológico, homens que tiveram um AVC, um derrame, homens que tiveram um acidente ou uma lesão na coluna e que eventualmente têm danos neurológicos, esses homens devem fazer estudo urodinâmico quando existe uma possibilidade de tratamento, em especial tratamentos invasivos. Para concluir aqui o vídeo, não existe obrigatoriedade do estudo urodinâmico antes de uma cirurgia para hiperplasia, antes de uma raspagem ou antes de um rolépe, uma inucleação com laser, embora alguns centros de urologia do mundo considerem um exame de uma forma, de uma maneira informativa aos pacientes antes de realizar um procedimento cirúrgico. Então, nesse caso, seria opcional conforme a avaliação do seu médico urologista, da equipe que cuida do senhor. Espero poder ter ajudado e contribuído aqui na explicação. Fico à disposição para dúvidas. Não esqueça de compartilhar esse vídeo para outras pessoas, para outros homens e esse canal que pode interessar para a saúde dos homens em geral. Muito obrigado e até o próximo vídeo, a próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho